O meu nome é Vanessa Ferreira e o projeto é o Poupa Art Project. O Poupa Art Project é uma forma mais irreverente de educar o consumidor relativamente à arte de fazer vinho. Ou seja, aliamos a arte de fazer vinho à arte visual, que é a ilustração, e desafiamos dois artistas em que fazemos uma proposta de criatividade, em que nós passamos um briefing com uma história, e ambos, quer o inólogo, quer o ilustrador, têm que passar para o produto final todas essas características. Não é só o embosamento das próprias garrafas, mas também tem um lado educativo, e abrangemos não só o público inófilo, mas também o público que gosta de arte, arte urbana. Os próximos passos são fazer novas coleções em regiões diferentes, ou seja, desafiar inólogos ou produtores de regiões diferentes, e abranger, naturalmente, outras histórias e outros ilustradores nacionais e internacionais. O Prêmio Crédito Agrícola, no fundo, é uma porta para nos dar visibilidade, quer dizer, diferenciar também os projetos, mostrar um lado criativo, mostrar o lado irreverente, mostrar o lado fora da caixa, digamos assim, ou seja, promover, inaltecer e levar o trabalho. Para além, obviamente, daqueles que ganham, e a nível do prêmio monetário, quer dizer, mais do que isso, é também dar visibilidade aos projetos. E eu acho que é muito importante, obviamente, para a economia nacional, mostrar esses novos projetos que andam a circular, que estão a nascer.